Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Corinthians Universo. E hoje a gente vai falar de dois assuntos. Hoje o Paulinho se recuperou do DM e também a saga pela música de um treinador. O Corinthians conversou com o André Villasboas, mas eu quero falar do França da 3 antes de começar o vídeo. A França da 3, a partir do ano que vem, vai disputar duas Copas, a Copa Aldina e também a Copa do Avenida, no domingo. Cara, esse time eu jogo, esse time é que eu amo de paixão. A França da 3 foi um time que deu várias oportunidades para mim e sou muito grato pelo França da 13. A França da 13 é um time muito especial na minha vida. Já vamos. Paulinho se recuperou de uma lesão que ele sofreu no Campeonato Brasileiro. O Paulinho é um excelente jogador, mas não é o mesmo que a gente via em 2012. Mas é um jogador que pode agregar muito e também o Corinthians tem que ir atrás de jogadores de qualidade também. O único que vai começar a pré-temporada no DM é o Mosquito, que sofreu uma grave lesão. E quem vai vir no lugar dele? Romero, como todos já sabem aí, né? E o elenco do Corinthians vai se apresentar no dia 14 de dezembro. Cara, o Paulinho é um excelente jogador. Não é o mesmo, mas é um cara que pode ajudar muito, que é o Paulinho. Outra notícia é o técnico André Villasboa. Excelente nome, multicampeão. O cara tem 250 vitórias na carreira, tem 400 jogos. Treinou Porto, treinou Chelsea, Tottenham. E ele está desempregado desde o início do ano passado. O Corinthians conversou com ele, só que, porém, ele está desempregado sim. O último trabalho dele foi no Olimpídeo de Marseille. Ele não vai assumir nenhum time, porque ele vai concorrer à presidência de Porto. Não sei se é verdade, tá? Mas, provavelmente, na minha opinião, vai ser um técnico brasileiro. Das melhores opções, Dorival Júnior. Mas, provavelmente, ele não vai assumir. Porque o vice-presidente da CBF falou que quem vai assumir a seleção brasileira depois que acabar a Copa do Mundo, porque amanhã é Copa. Vai ser o Dorival Júnior. Renato Gaúcho também, já foi uma época cogitada, não quero mais. Tem Cuca, Diniz, Roger Machado, Barbieri. Cara, eu não sei quem vai ser o técnico brasileiro. Tite não vai ser, porque vai ficar seis semanas. Mano Menezes também não. Cara, eu não sei quem vai ser o técnico. Vamos aguardar quem vai ser o novo técnico do Corinthians para a temporada de 2023. O nome está sendo tratado em sigilo. Para o Corinthians anunciar o técnico, é só questão de tempo, rapaziada. É só questão de tempo. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui. Comenta aqui a sua opinião, que ela é muito importante. Aproveita, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para estar recebendo os próximos vídeos. E vai Corinthians e amanhã tem Copa.